Oi galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como tá sendo o meu dia a dia sozinho com duas crianças, tá? Gabriel foi trabalhar no salão, então ele só volta pela parte da noite. Ele vem assim na horário de almoço dele trazer almoço pra gente porque eu não cozinho em casa, né? Eu sou apenas inscrito que tá feito e ele traz o almoço. Então, hoje vai ser um dia importante na vida do Oliver porque ele vai tomar banho à tarde, gente, pra parte da noite, sabe? Pra dormir. E aí ele tá com 41 dias, eu acho que 41 dias vai tá aparecendo aí ao certo porque a minha memória não é muito boa. Então, ele tá 41 dias e eu só queria dar dois banhos nele por dia depois que ele alcançasse, né, os 40 dias. Motivo, gente, porque eu realmente quis, entendeu? Eu não quis dar dois banhos nele nesse primeiro mês dele. E assim eu fiz com a Naya, assim eu vou fazer como eu fiz com ele, né? Aí hoje eu vou tá mostrando pra vocês como vai ser o processo, também vou aproveitar pra mostrar como é o nosso dia-a-dia, né? Meu e dos meninos, das crianças. E é isso, gente, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês não são inscritos no canal e gostam desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui. E você que tá aí assistindo do outro lado, não esquece de curtir e comentar os nossos vídeos que é muito importante pra me entender se você tá gostando desse tipo de conteúdo, tá? Um cheiro, um beijo, bora lá. Gente, a noite aqui com a Olive, ela foi parte dela acordada, entendeu? Aí ele foi dormir assim, de fato, às 6 da manhã e acordou às 9. Aí ele já tá com sonhinho, gente, também já vai dar 11 horas. Aí tomou banho. Hoje foi o dia que ele tomou banho mais tarde. Agora eu vou trocar ele, que ele já tá... Vocês estão vendo? Ele tá bem enjoadinho. Ele é um bebê tão bonzinho. Ele só fica assim quando ele tá com sono. E olha essa fralda, gente, da creme. Olha a capacidade dela pra suportar o X. Não vaza, cara. Eu gosto, gostei muito dessa fralda. É a creme Magic in Car. Maravilhosa, tá? É isso, agora eu vou trocar ele aqui pra dar mamar pra ele dormir. Maravilhosa, tá? Olha, gente, tô brincando aqui com a Nai, dando mamar pro Olive. E a Gi ali nas coisas do teu irmão? A gente tá fazendo... A gente tá brincando de boneca, né, filha? Servindo um alfa pras bonecas. O Olive tá aqui, lutando com o soninho dele. Sim, filha, e agora? Cadê a minha boneca pra mim? Tá aqui na entrevista. Ó, gente, eles estão aqui. O Olive tá dormindo e a Nai tá vendo desenho. Depois de a gente ter brincado muito, né, filha? A gente brincou bastante. Ela tá vendo desenho aqui, eu vou ajeitar o almoço dela porque já tá tarde. E ela tá com fome. Olha, galera, eu acabei de ajeitar o almoço da Nai. Brócolis, dois ovos cozidos, arroz e feijão, tá? E aí vai ser bem simples hoje. E eu fiz as pressas e nem gravei porque já tá tarde pra ela comer, né? E é isso aqui, tá? Agora eu vou servir ela. A maternidade, ela é muito engraçada, né? Eu tô exausta, sabe? Esgotada. E eu não me... São 43 dias que eu não tô pensando em mim. Eu não tô pensando na minha saúde. Eu não tô pensando no que eu tenho que comer, que eu tenho que tá bem. Se eu tô sentindo alguma dor. Eu não tô pensando em nada disso. O meu pensamento é virado pros meus dois filhos. E hoje eu tô sentindo uma culpa enorme. Porque só vai dar duas horas da tarde e o Oliver só quis colo, só quis colo, só quis colo. Eu não tive como ajeitar o almoço com ele no colo porque eu morro de medo de ter algum acidente, de eu queimar ele e tudo mais. E a mãe virou pra mim, quando ele dormiu, falou Mãe, será que pode fazer meu almoço que eu já tô com fome, gente? Ela em nenhum momento falou assim Mãe, não sei o que, não sei o que, mas Aquelas palavras doeram tanto em mim, sabe? Doeram, de certa forma Doeram muito E hoje, tipo, eu me acordei Eu dormi das seis, das nove Porque eu fiquei a noite até acordada Aí eu comecei a pensar assim Cara, se eu não tivesse Dormido Esse horário Eu tinha deitado o almoço E eu olhei Minha filha tá aqui comigo Ela tá com fome Eu não consigo dar atenção Pra duas crianças Eu sou uma inútil Tipo, como você pensa essas coisas, sabe? Nossa, gente Como isso é pesado Como isso é pesado Porque o bebê nasce, né? A gente tem todo Ele tem todo um apoio Chegou, mas e a gente? Meu Deus, você me pergunta Como tá sendo ser mãe de dois Eu amo Eu amo meus filhos muito, gente Eu amo ser mãe Mas É pesado, sabe? A gente sente muito insuficiência Será que eu tava brincando, gente? Com ela Juro pra vocês Nós brincamos muito Nós távamos brincando Eu sei que não é nada Nossa, de Não é nada assim grave Mas Isso pesa tanto, né, gente? Pesa muito Porque eu Eu fui deixada de lado Quando Quando chegou uma criança em casa E eu morro de medo De Em algum momento Ela sentir Se quer alguma coisa Sobre isso, sabe? Desculpa Ó, gente A Né já tá almoçando Né, filha? Tá gostoso, mãe? Ela tá comendo Ela tá comendo A comida que ela ama Que é brócolis Eu ia colocar banana Mas ela gosta de brócolis, né, mãe? Porque é saudável, né, filha? Aí nessa garrafinha tem água, gente Mas eu só deixo ela beber água? Não, filha Só depois comer metade da comida, mamãe Mas eu deixo, né, do lado dela Pra gerar uma segurança De que Confiança, né, gente? Que eu confio Que ela vai comer A partir que ela comer metade da comida Não é, mãe? Gente, eu terminei de lavar roupa, ó Mostrei aí pra vocês, né? E eu lavei esse lençol na mão Vocês acreditam? Todas essas roupas aqui eu lavei na mão Essas aqui, elas estão tudo úmidas Então a noite elas vão estar secas, né? Agora as daqui estão todas molhadas Vai demorar um pouco pra secar Até porque Na mão, né, eu não espremo direito Aí aqui, gente, já tem roupa do Gabriel Pra deixar de molho Sabe? Como essa é uma roupa que não mancha Eu deixo de molho com água sanitária Pra mim não ter que esfregar Ó, aí eu ia lavar essa louça logo também Né? E Miriam almoçou, ó Comeu toda a comidinha dela Graças a Deus Ela realmente tava com muita fome E aí Eu vou organizar aqui, né? O que eu puder E eu vou tomar banho, gente Ó Vou guardar aquela louça ali Que o Gabriel lavou antes Deixar pro trabalho Gente, eu tive que parar De fazer as coisas Porque o Oliver acordou pra mamar E eu já sabia que ele ia acordar, né? Só que não deu tempo pra eu tomar banho Porque como eu lavo roupa na mão Eu fico toda molhada Me molho todinha Aí é bom que é o tempo que eu espero Pra ver se a água volta Pra eu fazer tudo que falta Enfim Vou mostrar pra vocês o jeito que eu dei Pra me dar mama pra ele Sem molhar ele e o sofá Ó, eu me enrolei na toalha Eita, aqui Ele já largou o peito Aí, tá aqui, ó Agora eu vou colocar ele pra rotar Né? E botar ele de volta ali na almofadinha dele Gente, eu dei banho na Nai Eu tomei banho Organizei a casa Né? Limpei Só não lavei a louça Que tem pra lavar Porque Aqui é caixa d'água Assim Da cozinha Pro banheiro E pra área de serviço O banheiro de fora Que vocês veem Perto da área de serviço É caixa d'água Então Tá com problema Na caixa d'água Hoje é feriado Então não vai ser ajeitado Hoje, né? Aí Tá sem água Nessa parte aqui Mas no banheiro dos meninos Que é lá no quarto Tem água Porque lá é água da rua, né? Da cozampa Aí Pelo menos a gente não fica sem água Então Agora Eu vou Eu vou ajeitar o banho do óleo Já é 5 e 15 Da tarde Eu quero dar pelas 5 e meia 5 e 40 Sabe? Próximo das 6 horas Aí Hoje é a primeira vez que eu vou tomar dois banhos no dia E eu vou ajeitar o banho dele Vou mostrar pra vocês todo o processo Tá bom? Vou dar banho relaxante Os banhos dele só é relaxante E funciona, viu? Espero que funcione agora Pra a noite, né? Que ele durma um pouco mais Pra mamãe dormir aqui um pouco mais também Já coloquei aqui dois sachês de camomila Por enquanto eu tô usando esse aqui Eu quero achar O pacote na minha cidade Que é mais em conta, sabe? Mas por enquanto eu tô usando esse aqui Que era o que eu até tava tomando Eu tomo de erva doce E ele toma banho de camomila, né, gente? Pô, galera Já tá pronto aqui o banho dele A camomila já tá aqui na água Aí aqui tá o paninho, né? Aqui tá o paninho pra cobrir ele E essa cumbuca que é pra jogar água nele E agora eu vou lá acordar ele Tá bom? Oliver Bora acordar, papaizão Meu Deus, que preguiço Ele tá capotado Capotado Eita, se assustou com o pão dele Bora, papai, acordar pra tomar um banho Olha esse bração da Nay Bora, meu filho, acordar Bora Bora, Oliver Vamos Acordar, papai Vem, papai? Olha aqui, gente Tá Eu tô com um sono ferrado Né, papai? Que sono gostoso, papai Eita Que sono é esse, papai? Me diz Que sono é esse? Hã? Olha, gente Olha, ele tá aqui Curtindo o baninho A intenção é que ele fique relaxado, né? Pra ele ter uma noite tranquila Também pra ele despertar agora Porque Ele dormiu bastante Inclusive Já tá perto da hora Da hora dele mamar Não que seja saudável, tá, gente? Você interrompeu o sono do neném Mas se ele quiser dormir novamente Depois do banho Eu vou deixar Entendeu? Só quero mesmo Começar essa rotina de um banhinho Pra ele ter uma noite mais relaxadinha Né, porque com dois meses Completo, a gente vai botar uma rotina nele Né, papai? Uma rotina, né, papai? De mimir Eu tô aqui, gente Relaxando com minha mãe e minha irmã Tchau, tchau, tchau Ó, gente É, a colostalacta que tem na cabeça dele Tá saindo, né? Aos poucos Tava bem soltinho Esses daqui Aí eu passei a escovinha, ó Aí vai saindo Aqui na frente tava bem cheio Já tá melhorzinho É, não pode catucar com o dedo Não pode ficar esfregando Porque a pediatra disse Que se ficar fazendo isso É, o bebê pode ficar careca Ou pode ferir o bebê Aí tem que secar muito bem Agora eu vou secar muito bem o cabelo dele Uma fralda Porque parte disso aqui fica na fralda Tá? Gente Deixa eu falar pra vocês A pediatra me receitou Fazer a limpeza do salsepto Até duas vezes no dia Porque ela disse que é normal Que essa área aqui É, cause uma secreção Nos três primeiros meses do bebê Então ela disse que era pra me fazer Ela não me indicou ainda a lavagem nasal Por isso eu não fiz Até porque o morro de medo De fazer errado na animéria Imagina no Oliver Então eu tô fazendo uso do salsepto mesmo Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo Sem machucar ele Eita papai Eita Eu não quero Não dói filha Não Ai Tá bom Tá bom papai Tá bom Também vai fazer parte do banho da noite Né? É os remédios pra cólica Esse daqui eu só dou Se ele estiver se espremendo muito E se eu ver que a barriga dele tá muito inchada No caso não tá Então eu vou dar só o lufital Só trouxe ele mesmo pra mostrar pra vocês Tá? Eu só trouxe o lufital Eu vou dar pra ele só o lufital Que eu já dou de manhã E agora eu vou dar Agora nesse banhinho, né? Das cinco e meia Né meu filho? Que sono Que sono papai Deixa eu mostrar o Oliver Que já tá de lookinho pra dormir Ele tá de meia Calça E bode Tá bom? Né papai? Eita Eita minha vida Os dois já estão banhados Né papai? Amanhã eu acho que vou cortar essa uninha dele Vou Não vou cortar hoje Porque você tá ficando estressadinho Mas amanhã a mamãe corta Oh mentira Não corta não Meu Deus Que eu tô relaxando muito Gente Ó gente O Oliver Mamou Dormiu Ai tá aqui no colo do pai dele O pai dele já chegou Ó O som dele tá pesado Agora eu vou fazer um lanche pra mim Gente Eu fiz um lanche aqui pra mim Um pão com manteiga E um chá, né? Vocês já sabem Que é basicamente isso que eu como Entendeu? E é isso galera Na Emília tá lanchando Só que ela foi lanchar lá pra sala Perto do pai Gente Eu vim finalizar o vlog pra vocês Agora eu vou descansar um pouco Porque o Gabriel chegou um pouco cedo Né? Porque hoje é feriado Hoje eles atenderam lá E é feriado Então quando foi Ele costuma chegar em casa Às de oito, nove Até dez Porque ele só sai de lá Depois que a última cliente sai Mas como hoje é feriado Ele acabou chegando cedo E aí Já pegou o Oliver ele pra mim Vim comer alguma coisa Porque ele quer dormir no colo E como a gente tá dormindo Mas a Anai tá acordada Ele vai ficar com ela, né? E vão assistir um desenho junto Aí eu vou aproveitar E vou dormir um pouco Porque o turno da madrugada é meu, né? Que mãe aí também já trabalha Entendeu? Aí é isso Espero que vocês tenham gostado O videozinho foi bem simples hoje, né? Mas é mais porque eu também queria Registrar, gente O O banho da tarde do Oliver Tá? Tô meio tristinha Mas Tudo vai ficar bem Eu tô meio tristinha com o canal Muita coisa, gente Muito esforço, sabe? Não tô reclamando de nada, não A gente já é monetizada Tudo mais, mas Ai, eu tô muito triste Me dá muito desânimo Eu confesso pra vocês Que eu desistir Vai ser muito difícil Mas O desânimo é pesado E a plataforma também Prejudica muito a gente, sabe? Nossa Eu acho que eu vou até mudar A frequência de vídeo daqui Mais de qualquer coisa Eu aviso vocês É isso Um beijo Um cheiro E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau